Entretanto, a Autoridade Alfândega lamenta a atuação penitela e a fronteira na Bela e a Coordenação Rosira. Comissário Autoridade Alfândega, José Antônio Fátima Abílio, lamenta a atuação polícia contra a Careta Tolo de Betula, Sassã, Rússia, Atambua, Indonésia e Timor-Leste, a Coordenação Autoridade Alfândega. Nihateten destacou na equipa e a fronteira, mas bem, membro PNTL, lá ralo a Coordenação Rosira, o enquira ralo a atuação e a fronteira. Me explica que a Careta Tolo de Betula parte a Alfândega, ralo na inspeção e a fronteira, não lá deteta a infração ruma, não é decidir sair. Mas bem, me lamenta, também a polícia prende a fazer a Careta Tolo de Betula e a Dallan o reconhecimento Alfândega. Também, me recomenda a PNTL, a Coordenação Rosira e a atuação ruma, não é ratudo para o mundo. Timor-Leste tem a atuação, ela viola a lei internacional. Entretanto, Careta Tolo de Departamento de Investigação Criminal prende o enquira toda a necessidade básica no Timor-Leste. Também desconfia, falsifica documentos, mas bem, não é, entrega-o na banãe. João da Costa, com a RTTL. Ato retam informação, factuais, não atuais. Quinta, haluha, inscreva e recanal RTTL. Hanejam o botão de notificação. For comentário, Novahitutang, para media sosial Siraselek. Tchau. Tchau. Tchau.